Uou Ai, ai, ai Haha, tudo chão no vídeo WM Don, don, deixa Na conexão Talê, vem curtir o som Sente a vibração que aqui tá muito bom Não pare Que o baile tá bom Pode balançar quem tem um bom, bom, bom Mexe a cintura que eu quero ver Levanta a poeira, faz o chão tremer Ai, que loucura, vou enlouquecer Você remexendo, faz o salão ferver Eu quero ver se você vai aguentar Misturar do Brasil com Jamaica E batendo aqui em todo lugar Eu quero ver você, você fique pra aguentar o trem Tra-me, look, look, look Tra-me, tra-me, lar-me, luk filho Tra-me, PACI Ai, 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 tô ficando embrasado Tô no trem, ele que vem nessa mina do lado Eu disse ai, 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 isso é hook, sou no beat Vem nesse passinho, não, dá no trem, ele que vai Dum, 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 dum Balançando a rapa, balançando o teu bumbum Eu disse dum, 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 dum Do vent, raga, faca, sacudindo qualquer um, vai Eu quero ver se você vai aguentar Mistura de Brasil com Jamaica Embatindo aqui em todo lugar Eu quero ver você ser chique pra aguentar o trem, ele que Tchau Eu quero ver você ser chique pra aguentar o trem, ele que Eu quero ver você ser chique pra aguentar o trem, ele que Ehehe